Por que sempre faz aquela coisa? Que coisa? Aquela coisa que você faz quando luta. Você sabe? Aquela... Essa coisa que você faz quando joga o cabelo, quando tá lutando. Com o braço e o cabelo e... Você faz uma... Pose de luta. Você fica fazendo pose, adora uma pose. Não faço pose. Ah, que coisa é chico. Não, não é.